Você aproveita a brincadeira No barro e na areia Mas quando terminar a diversão Suas mãos estarão sujas, preste atenção É verdade, elas estão sujas Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil! Não escorrega o sabão Agarril bem devagar Preste muita atenção Pra direitinho as mãos e pão Foi o que eu fiz! Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que eu posso? Lave, 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 lave sua mão e o seu rosto Ah, não é fácil! Logo, logo, é hora de comer O aroma da comida é tão bom Mas atenção pra não esquecer De lavar as mãos antes da refeição As minhas mãos estão sujas! Então lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Você acha que é fácil? Lave, 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 lave Suas mãos e o seu rosto Ah, não é fácil! Espregue, espregue bem as mãos Mostre pros amigos como sabe fazer Forma espuma com sabão E cheiro gostoso suas mãos vão ter Ah, agora eu estou tão limpo! Olha como maravilhamos nós jogamos lá No jardim e no parque Quando você morse de uma longa vez Vocêcha se Boltou para sempre Or you will slip just like me But I did! You gotta wash, 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 wash your hands and wash your face Wash, 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 wash your hands and wash your face When it's time to eat your meal It smells so good it can't be real Before and after every meal Wash your hands, I know you will Hey, I got dirty hands now! You gotta wash, 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 wash your hands and wash your face Wash, 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 wash your hands and wash your face Squeeze some soap right in your hands Show how it's done to your friends In the end you'll be so clean You will know just what I mean I'm so clean now! Tu t'amuses comme un petit fou Dans le sable et dans la boue Mais quand tu rentres à la maison Tes mains sont sales, faut faire attention C'est sûr, elles sont sales! Alors tu laves, lave, 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 lave tes mains et ton visage Tu crois que je peux? Lave, 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 lave tes mains et ton visar. Oh, c'est bon évident. Le savon est très glissant. Il faut l'attraper doucement. Tu devrais faire attention et te laver avec précaution. C'est ce que j'ai fait. Alors tu laves, 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 lave, 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 lave tes mains et ton visar. Tu crois que je peux? Lave, 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 lave tes mains et ton visar. Oh, c'est pas évident. C'est bientôt l'heure de manger. Les bonnes odeurs te montent au nez. Mais attention, n'oublie pas, lave tes mains avant chaque repas. J'ai les mains sales, regarde. Alors tu laves, 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 lave, lave tes mains et ton visar. Tu crois que je peux? Lave, 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 lave tes mains et ton visar. Oh, c'est pas évident. Frotte, frotte bien tes mains. Montre à tes amis comme tu le fais bien. Tu fais mousser le savon et tes mains sentent si bon. Je suis si propre maintenant. Non.